A paz do Senhor, meus irmãos, amém, esse amém foi pra mim, a paz do Senhor, igreja, amém, graças a Deus, é um prazer estar com vocês aqui, com o pastor Oslin, sua família, é uma alegria, e o meu coração salta de prazer aqui nesse público, porque quando eu tinha 15 anos, eu olhava pro Antônio Moraes, nessa igreja aqui de Madeira, bem velhinha, em 79, no ano de 79, e eu olhava pra ele, assim, bem, não vinha crente, 15 anos, 15 anos e meio, e dizia assim, meu Deus, e eu sempre, é, dobrava o meu joelho no terceiro banco ali, onde está as irmãs, as irmãs que estão ali, sempre, toda a vida ali, terceiro banco, um dia eu quero ser um pastor igual esse de teu servo aí, Senhor, um pastor, igual a ele, cheio do Espírito Santo, ganhador de almas, apaixonado pelas almas, já se passou quase 40 anos, e eu estou aqui, trazendo em minha vida, meus irmãos, o cumprimento da promessa de Deus, aleluia, e Deus cumpriu o desejo do meu coração, estou com 54 anos, aleluia, e nesta igreja, que eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu me lembro daquele ali, que pegava aqui um púlpito, era dois púlpitos, aquele de madeirinha antiga, era bem aqui assim, e outro ali, ele pegava o hino, como é teu nome mesmo? Moradão, pegava, cantava o hino, e não conseguia cantar ele, Deus tomava a boca dele, e mensagem, não era profecia não, e mensagem, ele não parava mais de falar, não, não parava mais de se falar, com o adãozinho ali, e Deus usava, não é? não era? Deus usava, e não conseguia cantar, mas meus irmãos, é hora mesmo, irmão, que nós voltaram às raízes, aleluia, aleluia, e quando eu me converti, eu ouvi os passos do meu mestre, entrar na igreja sede, aleluia, naquele ano, de 80, eu ouvi os passos do meu mestre, aleluia, vindo ao meu encontro, ao encontro da igreja, e as lâmpadas lá no porão da igreja sede, tremia tudo, apagava e acentia, porque Jesus entrou na igreja, aleluia, e tem muitas pessoas aqui nessa noite, que eram daquela época, aleluia, meu coração arde, quantos irmãos, quantos irmãos aqui vão evangelizam, ninguém, isso aqui, esse aqui, nós somos pastores, e nós somos vitórias, olha a nossa alma, aleluia, porque quando nós pegávamos o som aqui nas costas, com o presbítero Antônio Moraes, que era o pastor dessa igreja, aleluia, a igreja era bem menor, de madeira, bem velhinha, é, aleluia, nós em qualquer canto, não precisava, irmão, era só avisar na igreja, lá estava toda a igreja, 40, 50%, 60% da igreja, que estava lá para glorificar a Deus, não me dá um ponto de boleto, o outro me dá um ponto de boleto, e o outro já estava lá na casa, orando pela pessoa, e já trazia 4, 5 pessoas para o culto, e eram 10, 15 pessoas, se convertendo, no culto, no alívio, aqui nessas regiões, aqui ó, aleluia, glória a Deus, irmãos, o meu coração é alto, porque eu sei que a obra de Deus, aleluia, o pastor Josué agora me deu, 20 dias, de férias para descansar, aleluia, com a minha família, e eu disse assim, ah, eu não vou mais na igreja, eu não vou na igreja, eu vou ficar só dormindo, é, vindo aqui para crescer, mas daí eu me lembrei do pastor Osni, é, e eu gostei muito dessa, desse, é, dessa personalidade aqui, né, esse homem de Deus aqui, né, é, é, o seu, o seu porte, o seu jeito, de tratar a igreja, a esposa está ali, né, ali está, e, e eu gostei muito do seu jeito, é, eu disse assim, eu vou lá visitar ele, vou lá dar um abraço dele, lá na cidade de Menina, igreja mãe, ele está dirigindo lá, irmãozinho, é uma alegria, é uma alegria, é uma alegria, aleluia, quando eu vejo essa banda aqui, eu me lembro do Pedrinho Chora, é, com o Efigênio Marques, é, a gente fala essas, essas pessoas assim, irmãozinho, é, essas personalidades que passaram, que eu digo personalidade, irmão, porque eram homens, é, eram mulheres de Deus, aleluia, e quando, é, é, subia na plataforma, no púmpo, irmão, não conseguia cantar, não conseguia pregar, aleluia, porque a glória de Deus, tomava a cor da igreja, aleluia, em João, capítulo 11, e versículo 28, foi a minha primeira mensagem, que eu preguei, nessa igreja, eu peguei um crente, aleluia, e o pastor Antônio Morais, teve a coragem, de ficar uma mensagem final, da igreja lotada, numa quinta-feira, a igreja lotada, e desse lado aqui, aqui, pastor Antônio, e desse lado aqui, era só criança, como daqui, eram uns dez, uns três, uns cinco bancos aqui, e aí, o irmão Francisco, disse assim, Mão Edson, eu não era nada, não sei se não era, mas era muito nitidinho, e aí, e aí, e aí, não é, não é, não é, vai pregar hoje, ó, e aí, vou ter que dar o relógio, ó, faltava, ficou, mas igualzinho, como está ali, ali, ó, faltava três minutos, para as nove, é ruim, né, é, prega, vou ter convidado, três minutos, para as nove, pastor Antônio, e eu fui bem mais educado, senhor, senhor, Mão Francisco, eu vou ficar na orientação do Espírito Santo, Deus sabe todas as coisas, não fui bem mais educado com ele, não gostei da atitude, bem, bem novinho, nem era o cidário ainda, nitidinho, né, com o nariz de folha, ah, qualquer coisa, né, e era assim mesmo, e aí, quando ele, quando ele, ele deu o público para mim, eu preguei sobre esta mensagem aqui, mas eu não vou pregar não, só vou, só vou ler aqui, ó, 11, 28, eu lia o João, eu lia, eu sempre sabia interpretar, nem fazer esboço, nada, não sabia nada, aí, já, quando eu terminei de lei, já deu 9 e 1, 9 e 1, né, e aí, o pastor, eu estou no Moraes, já ficou atribulado, né, quem não foi isso, que foi isso, com o irmão, um novo crente ainda, é, mas, mas, Deus me usava, daí diz assim, pastor, ó, tendo dito isto, retirou-se, e chamou Maria, ó, sua irmã, ele, disse, em particular, o mestre, chegou, e, te, chama, chamar, quando eu disse isso, pastor, e, ainda bem, me divino, coloquei o tema na mensagem, o mestre está aqui, e chama-te, é, e aí, eu já disse, eu quero falar nessa noite, nem sabia falar, é, sobre três pontos, o mestre chama, para a salvação, o mestre está, chama, para estar com ele, e o mestre te chama, para ser cheio do Espírito Santo, aleluia, ela mandou o esboço, na mensagem, aleluia, aleluia, meus irmãos, mas quando eu falei isso, para ele, para o líder da mocidade, eu disse, na direção de Deus, e Deus falou com autoridade, com ele, por quê? porque ele não estava, na direção de Deus, e quando eu, eu li essa palavra, eu comecei a pregar, meus irmãos, aleluia, eu disse, hoje, vai ser um culto diferente, quinta-feira, a igreja lotada, a gente está até em pé, e aquela época, era assim mesmo, quando eu fiz a, nem fiz a oração, quando eu estendi a mão, para cá, pastor Osir, para cá, as crianças, começaram a pular, que nem me importa, Jesus batizou, todas as crianças, com as crianças, não sei se você se lembra, não sei se você estava no culto, 40 anos atrás, aí as crianças, começaram a pular, a pular, a pular, cheio do Espírito Santo, e começaram a receber o batismo, com o Espírito Santo, aleluia, e o pai corria lá, o pai corria cá, meu Deus, meu filho, vai, vai se quebrar todo ali, vai cair, vai, vai quebrar o bracinho, é, vai vai sugar o narizinho, ah, meus irmãos, e aí, o pai, não conseguiu mais, a criança, a criança, pulava, e começava, a profetizar, no corredor da igreja, sim, sim, eu estava nesse corredor, e nesse corredor, e a profetizar, e os pais correndo atrás, as crianças, dos filhos, os pais ganavam, ele me deu 3 minutos, e já tinha dado, 10 horas, e já tinha dado, 11 horas, meia noite, uma hora da manhã, uma hora da manhã, uma hora da manhã, glória, aleluia, irmãos, e a igreja, não parava de glorificar, amém, e as crianças, eram pegadas no colo, e profetizavam no colo, no colo, no colo, dava assim, de dentro, dava de dentro, assim, assim, das pessoas, aleluia, aleluia, quem sabe, esse culto, vai ser, igual aquele dia, esse culto de hoje, quem sabe, ei, jovem, obreiro, pastor, o mestre está cá, ele quer, ter um particular contido, nessa noite, aleluia, 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 temos que voltar, nossa identidade, em mão da oração, aleluia, 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 ela toda manhã, toda manhã, novinho crente, toda manhã, das sete às oito, das oito às nove, orando aqui pro pastor, irmão, por isso, que hoje a igreja não ora, aí não pode ganhar nada, não recebe nada, é, mas temos, temos sempre um grupo que ora na igreja, tem um adolescente que ora, tem sempre alguém na banda que ora, ali no momento que ora mais um pouquinho, aleluia, 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 meu Deus, eu me lembrando, irmão, convido outros irmãos, para evangelizar quantas vezes, ali no seu Sebastião, nós íamos lá para o São Defende, numa garagem, é, lá para o São Defende, numa garagem lá, que hoje é um setor, né, e lá para o Monte Videl também, lá no meio do mato, lá, e eu ia lá para aquela cachoeira sozinho, lá, para aquela cachoeira orar, lá no Monte Videl, sozinho para lá, aleluia orar, aleluia, e toda quarta-feira, eu e o Vânio Mônico Rossi, hoje é pastor presidente, só de turma, é, e ele era de ato na época, e nós íamos toda quarta-feira, nesse frio, é, naquela época, e fazia culto, irmão, toda quarta-feira, noite, aleluia, irmão, não desista, não desista, pastor não desista, investe na evangelização, na oração, na igreja, aleluia, aí mãe ali que eu vi, o exemplo, aí meu cantor aqui, ungida, continue assim, irmão, não importa, que os outros falem do seu cabelo, não importa, continua assim, que você vai entrar na glória, cheia, e fazendo a diferença, aleluia, aleluia, irmão, vamos continuar no temor de Deus, vamos continuar no temor de Deus, porque Jesus está voltando, aleluia, agora aquele dia, quando eu ouvi o passo, os passos do meu mestre, ali na igreja sede, quantos ouviram, quantos ouviram aquele dia, bastante né, ali a irmã, é, aqui em cima, alguém ouviu, já, aquele dia, não, é, ano de 80, 79, ali, é, é, e, aleluia, aquele, espaço primeiro, aleluia, vindo ao meu encontro, eu estava bem, bem na direção do pregador, é, aleluia, e Jesus, e aquilo, aquilo, parece que era um terremoto, dentro do meu coração, assim, bem meu bem crente, mocinho aí, do adolescente, e meu coração já, eu já tinha pedido para Jesus, ser um pastor, podia ser um pastor, é, e eu evangelizava muito, orava muito, é, e até hoje, irmão, eu não perdi ainda, tudo o que eu pedi, tudo o que eu recebi, nada, nada daquilo, irmãos, que quando eu disse aqui, senhor, nada, eu não pedi nada, pastor, nada, nada, eu gosto de orar, gosto de evangelizar, gosto de discipular, gosto de visitar, gosto de abraçar os irmãos, aleluia, orar pelos enfermos, visitar, irmãos, eu gosto, aleluia, está no meu coração, mas a igreja do Senhor, nessa noite, aleluia, o recado de Deus, para ti, te prepara, Jesus pode chegar hoje, e para ti, pode ser surpresa, para ti, pode ser surpresa, aleluia, mas hoje, que você está aqui, no lugar certo, aleluia, no lugar, no tempo, na casa de Deus, aqui Jesus está se manifestando, nessa noite, aqui Jesus está usando, esse pastor, para orientar, a sua vida, e a sua família, aleluia, oreis por nós, para que Deus possa, sempre nos usar também, ali, em Florianópolis, que Deus possa abençoar, temos o pregador, irmãos, eu sou falante, aleluia, e só para concluir, aquele dia, irmão, que Jesus batizou, com o Espírito Santo, eu só sei, que eu fui duas horas, da malungada, para casa, duas horas, e depois, eu não sei, até que hora que foi, porque era um malungão, ninguém queria sair, dentro da igreja, pastor, Edson, pode acontecer, hoje aqui, é, foram poucos, que dizer, pode, pastor Rosi, pode, nessa aqui, nesse silêncio, pode, pastor, pode, nada é impossível, para Deus, por quê? Porque o mestre, que está aqui, é de chama, para, uma nova vida, meus irmãos, uma nova vida, um novo particular, com ele,